Cala a boca caralho! Ta ai galera do youtube, beleza? Aqui é o Felipe e bem vindo a mais um vídeo. Eu estou jogando com o bot, porque o servidor da Steam está com problemas. O servidor da Steam tem que conectar a manutenção, então eu vou jogar com o bot. Eu botei os bot no Experiente, avançado, veterano, não sei como é que fala. Mas, bom, vamos lá. Tô negativo nessa coisa, hein? Não, negativo não, vou morrer de uma vez. Começou agora a partida. Eu não vou ficar aqui, cara. O mouse é isso que é que eu fico aqui, né? Opa! 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 Já foi um, hein? Já foi um. Já foi o primeiro de muitos. Já foi o primeiro de muitos. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Cadê, 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 cadê? Cadê? Cala a boca caralho! Galinha dos infernos. Ah, mano, eu vou ficar andando no mapa que nem uma otara, hein? Que nem uma otara. Eu tô com a bomba? Não, eu não tô com a bomba. Senão já ia plantar ela aqui, né? Mas não estou com a bomba. Opa! 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 Caralho, 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 caralho! Opa! Vem! Vem, tio! Vem, tiozão! Vai botar a cara aí, vai botar a cara aí, vai! Vem aqui, headshot! Filha da puta, mano! Tá, matando ele três, né? Morri uma vez. Tá, tá, tá bom. Tá, tá uma bosta. Eu estou de volta onde começamos. Não tem isso aqui, ó. Eu sou um pra mais nada, né? Então é pobre com essa porra. Vamos lá? Vixe! Vixe! Nossa! Soltando de joelhinho ali, mano! Soltando de joelhinho ali, mano! Soltando de joelhinho ali, mano! Puta, que pariu, mano! Ali tava... A galera todinha tava vendo, velho! Nossa! Todo mundo morrendo nessa porra. Vou pegar esse bote aqui só pra dar isso. Ah! Morre, galinha! Galinha dá um... A galinha de vez... Morrer não! Ela explode! É um balão! Galinha virou um balão agora. No show agora! Nossa! Eu tô sentindo que não é que eu sair bem aqui. Eu vou levar uns 30 tiros. Não! Não levei não! Ah! Puta que pariu! Cara de sniper também, né? É que complica, né? 4 barra 2. Isso é uma bossa, hein? Parece que parece que é burro, Felipe. Também que não tem dinheiro pra comprar arma. Não tem dinheiro pra comprar arma. Vamos aqui. Nossa! A galera todinha aqui, ó! A galera todinha aqui, ó! Opa! Já foi um! Já foi dois! Já foi três! Opa! Caralho! Mais um tiro eu morro! Mais um tiro eu morro! Puta que pariu! Oh! Opa! Mais um, hein! Mais um! Cadê? Bota a cara aí! Deixa eu... Recarregar aqui, né? Pra... Isso ajuda bastante! Só um tiro eu morro! Mas tiro eu morro! Nossa! Meu inglês é tão fluente, mano, quanto o meu português! Opa! Opa! Meu Deus! Mentira! Era pra matar aquele cara, velho! Eu não queria a bomba, porra! Nossa! Vai olhar pra galinha! Vai, vai, vai! Vai olhar pra galinha! Nunca olho pra galinha no jogo, hein! Aviso! Vai! Tá aí, filma! Vai! Vamos com essa arma aqui, velho! Opa! Nossa! Que mira, hein! Nossa! Que porra é essa, mano! Puta que pariu! Que mira! Puta que pariu! Nossa! Minha é toda variada! Essa arma é toda... Toda... Nossa! Escolhi o cara, já morri de cara! Os turistas venceram! Quantos terroristas venceram, né? Vai pra lá, bomba! Me veem meus amigos! Me veem meus amigos! Vamos lá! Aqui não tá saindo nenhum cara ainda, né? Opa! 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 Que porra de arma, mano! Vish! De sniper, né? Toma quanto? Oito barra cinco! Nossa! Nossa, mano! Nossa! Bora, bora. Eu e você, você e eu. Opa, opa, opa. Filha da mãe. Controlar mais um só. Se não for, não foi. Não vai, não sei, nunca foi. Opa, 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 opa. Opa. Toma. Venha, 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 venha. Não tem nem o pé de mim, não. Caralho, uma bomba explodiu ali, mano. Opa, nossa. Nossa, que apelão, velho. Pou. Se fuder, hein, se fuder, hein. Se fuder, se fuder, se fuder, se fuder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Opa. Primeiro, hein. Primeiro já foi. É, acho que só ele mesmo por aqui. Aqui tá rolando um cabaré do caralho, velho. Nossa. Nossa. Sai daqui, galinha. Puta que parê. Nossa, tô com medo. Eu tô com medo de entrar nessa fumaça. Eu tô com medo de entrar nessa fumaça. Não vou ficar campeando também, né? A bomba foi planejada. Tem aqui o vídeo todo de campeonato. O que é que vai? Jou. Tem aqui o vídeo todo de campeonato. Não vou ficar aqui. O que? A bomba foi planejada. O que vai ter de nao? Caralho, cara. Me dá um susto desse. Fecha. Ele vai explodir. Fecha. Fecha. Mais um. Aqui está com medo. Uhul! Explode, caralho. Só pra não exterminar aqui. Partida. Vai pra lá, uma bomba. Não quero que você perde em mim, não. Meu Deus, Felipe, o que tu fez, mano? O que tu fez? Tu fez merda. É claro que eu larguei minha arma, caralho. Tô pitopilhando a batatinha aqui. 10 barra 5. Toma no pôr. Toma no pôr. Toma no pôr. É, tô vendo que aqui não vai dar nada, né? Não! Eu preciso sair daqui. Caramba, vou machar ninguém aqui nessa... Nesse round. Vou machar ninguém, vou machar ninguém. Nossa, só eu que tô vivo dessa porra aqui. Só eu. Só eu pra matar 4. Nossa, ia ser muito mítico você matar as 4, hein? Ia ser o efeito mais mítico aqui dessa porra. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer isso. Deixa eu trocar nada. Beleza, estou. Super amado. Super amado. Amado, nossa. Eu sou amado, hein? Aqui não tem ninguém, não? Não gosto dos corredores. Puta que pariu! O cara tá na minha espera já. Vai pra lá, bomba! Não quero você pra mim, não. Eles não se esquecem neste dia. Beleza. Estão positivos ainda. Ainda. Fecha! 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 Ah, essas galinhas do caralho. Ora, agora sim! Agora sim! Onde, moça? Aonde? Cadê? Opa, bota a cara de novamente aí, mano. É, colocou. Colocou e deu um cheiro muito lindo, hein. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Vamos controlar esse bot aqui? De cara tem o cheiro. Dá um pulo aí. Filho da puta. Ah, meu Deus. Caralho. Nossa, mano. O cara não tá com a madura não, tá com a roupa do homem de ferro, velho. Pega a bombinha aí que eu não quero essa bomba não, hein. Ponto decisivo, hein. A última... Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos andar que nem um doido aqui nessa porra agora. Vem. Vem. Vem a mim. Que eu quero lhe usar. Opa, 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 opa. Já tô escutando morte, hein. Eita porra. Já mataram dois nossos e não matamos nenhum ainda, hein. E aí, eu vou passar aqui, ó. Ah, ninguém tava ali. Opa, opa. Opa, toma. Isso. Eu não sou. Vim. Vim. Ah, quanto horror a terceira. Então é isso. Se gostaram, por favor, deixe seu gostei aí embaixo e favoreite o vídeo. E se nunca viu o vídeo nesse canal, por favor, inscreva-se no botão abaixo. Então, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui. Tchau!